Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares, estamos aqui no nosso túnel do tempo espírita para rememorarmos juntos a data de 6 de janeiro de 1868. Em 6 de janeiro de 1868, Allan Kardec lança em Paris a primeira edição de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Essa obra tem uma importância imensa e notável por ter sido o corolário de toda a obra do Codificador. Das suas cinco obras básicas, eternas e imortais, a começar com o Livro dos Espíritos, sequenciando-o com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Uma obra em que Kardec com maestria aborda todas as fases evolutivas do planeta, a questão das predições e os milagres de Jesus conforme a compreensão espírita com o conhecimento das leis naturais. É nessa obra notável onde Allan Kardec faz a afirmativa antológica de que Jesus é o médium de Deus. Jesus foi o médium de Deus. Então, meus irmãos, nesse momento em que o movimento espírita resgata essa primeira edição, porque depois dela houve três edições a mais, até a quarta edição, todas fidedignas a essa primeira, mas a quinta edição, três anos depois do desencarne de Allan Kardec, em 1872, não podemos aceitá-la, porque ela é uma edição totalmente adulterada, através da traição inominável de Pierre Lemarie. Essa edição está aí sendo vendida nas casas espíritas, que precisam, de forma tresujã, de urgência urgentíssima, ser retirada das livrarias verdadeiramente espíritas e voltarmos a consultar, sim, da quarta edição para trás, porque todas elas se reportam a essa primeira edição, que em tão boa hora o movimento espírita brasileiro está relançando de novo a sua edição original. Então, fica aqui o nosso preito de afeto e gratidão, Allan Kardec, quando rememoramos esta data histórica no nosso túnel do tempo espírita, a data de 6 de janeiro de 1868, a data em que é lançada nas livrarias de Paris a primeira edição de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.